Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu tava fazendo um push e meu nobre foi muito engraçado, simplesmente porque só aparecia deck de Mega Cavaleiro. Então é claro que eu tinha que trazer aqui pra vocês essas partidinhas, porque, né, eu já nem gosto de jogar contra Mega Cavaleiro ou Mega Day, tinha spoiler do vídeo, inclusive, e, mano, de verdade, é muito bom. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não pedir nenhum conteúdo novo que eu gostar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. Ai! Ai, eu tô morrendo! Ah, primeira do dia, logo contra o Mega Day, já nem gosto de jogar contra o Log Day, ainda com o Mega Cavaleiro? Imagina a delicinha que isso aqui vai ser, meu lábrio. Eu já tô felizão. Gastei o Mineirinho aqui, por quê, na defesa? Lógico, eu tô esperando o Mega Cavaleiro dele. Você acha que sou boi ou boi? Eu tenho certeza que já, já, vê o Mega Cavaleiro assim na face, ó. Cataplauf no chão. O bagulho vai ficar doidão! Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. No caldeão, me tordeão. Talvez eu tenha errado um pouquinho sua posição do morteiro. Talvez, mas aí ninguém percebeu, ele nem tomou dano e ainda deu dois hits na toa. Você quer mais o quê, meu nobre? Garotinho espertinho, tá doidinho porque eu gasto o tronco. Eu não vou fazer sua vontade, meu nobre. Você pode tacar 50 coisa na ponte aí. Pode tacar até a mãe de perna aberta que eu não vou jogar o tronco. Olha a pedra! Faz tanto tempo que eu não faço isso, mas eu vou dar-lhe um morteiro defensivo porque esse cara tem carrinho de canhão, meu nobre. Carrinho de canhão é um perigo. Se você deixar isso aqui passar, é em de ideia de torre, filho. Não tem como. Mas aí um veneninho, uma pedrinha potaflock na cabecinha dele e nada que ele possa resolver. Eu vou deixar você ir embora, mas a minha marca no seu percoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Repertório novo, papai! Mas tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente mais amou. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou. É, meu nobre, não tem como. Igual eu tava lendo os comentários aí, tocou barão, é torre no chão, meu querido. Não tem muito que ele pudesse fazer. Tipo assim, eu controlei a partida inteira, veio comer cavaleiro, goble condado, carro de canhão, príncipe das estrelas, tudo na porta, assim, cataplof. E não adiantou nada, né, meu nobre? Mas pera aí, quer dizer que você assistiu até aqui e não me seguiu ainda? Ah, faz a boa aí, né? O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Acho engraçado o fato de todo mundo zoar o mineiro, mas também ninguém deixa chegar na toa, né? Eu que uso mineiro é a maior cota, assim, e cada 50 mineiros que eu jogo, 60 são cauterados, tadinho. Cara, esse foi o combo mais inútil que eu já vi em toda a minha vida. Rain drops are falling on my head. Não, isso aí é sacanagem. Vai me falar agora que os esqueletinhos não têm vida própria. Os caras simplesmente resolveram ignorar Valkyrie e falaram, não, se eu passar ali eu morro. Então o que eu vou fazer? Vou meter o pé pra torre. Meu Deus do céu, meu nobre, que isso? Quem que usa o Spark com o Mega Cavaleiro? Aí vai ter gente que vai voltar aqui nos vídeos do canal, vai ver. Mas isso aí é meme, meu nobre. Eu tô trolando, esse cara tá usando sério o negocinho ali, ó. Eu acho engraçado esse tipo de deck, porque eu fico pensando que o cara tava na cabeça dele pra montar um deck assim. Ele pensou, não, vou colocar Dragão Infernal. Spark, Exército Esqueleto, mas aí ele não pensa que, tipo assim, ele acabou de colocar três cartas que se eu tivesse Zap ou Mago Elétrico, ele perdia as três, tá ligado? Tipo isso aí, vem o Mega Cavaleiro, pode assustar. É o que aconteceu, tá, Braquinho? Tá, desistiu da partida? Que feio, meu rei. Com um deck desse você vai desistir, deck três vezes mais potente, com o poder de fogo máximo ali, ó. Qualquer cartinha dele conectasse na minha torre, levava, mas desistir, que coisa feia. Pô, cara, de novo, cara. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Eu vou dar tanta marretada. Eu já tô até pensando no título desse vídeo, porque não é possível, não. Três partidas, três Mega Cavaleiro, meu nobre, pelo amor de Deus. Cada um com uma versão diferente. Primeiro a gente teve um Mega Bait, depois a gente teve um Esquisito, e agora um Mega com um Corredor, ó. Cara, eu não entendi o que esse cara quis fazer, não. Ele literalmente tocou o Mega Cavaleiro no Mineiro morto. Literalmente morto. Ele já tinha falecido, cara. Aí, irmãozinho, eu não sou nenhum especialista no jogo, não. Mas eu acho que você errou o time da Valkyrie aí. Ah, não, não tem como não. Tem que tomar o turnê desse Mineiro. O cara conseguiu calterar uma Valkyrie, um Corredor, sozinho, sem levar dano. Ô, mas convenhamos aqui. O cara tem o deck dos combos inúteis, né? Usar um Bowler com a Pirotécnica, assim, e tentar avançar, não acho que seja uma boa ideia. Mas, de novo, quem sou eu pra jogar a gameplay dos outros? Ah, meu querido, mas aquela jogadinha de Mineirinha ali, ó. Ih, Valkyrie, qual a tua? Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Pô, mas o que aconteceu aqui foi o famoso handicap, né? A gente só se complicou, por quê? Porque aquela Valkyrie decidiu ignorar o Morteiro e ir pra toa. Tudo bem, defendemos com a outra Valkyrie, defendemos. Mas o que acontece? A gente ficou sem a Valkyrie pra defender o Mega Cavaleiro. Aí o Mega Cavaleiro, além de pular no Mineiro, Não, vou pular na mosqueteira que tá do lado da torre. Aí a gente se lascou e o cara conseguiu levar a torre nos últimos segundos. Mas de qualquer jeito, a gente se espama assim com o Morteiro Na torre dele e acaba com a partida. Avise a água mole que haverá vingança. Ah, que isso, meu lábio? Vem tranquilo, vem com muita raiva, muita sede ao pote. Atacou com tudo como quis, defendi só com o Morteirinho Mineiro Em tronquinho ali de segurança, nem precisava. Você tá doido? Olha a pedra! Ô, meu querido, como assim você vai cauterar o Morteiro com um balão, meu nobre? Que isso? Eu tô falando que esses caras são muito ignorantes, Todo mundo fica zoando que eu falo que esses caras são ignorantes toda hora. Mas é ignorância, cara. É só o Morteirinho, ia fazer nada. É só tacar umas 5, 6, 7 pedras na cabeça da torre. Ia, mas isso aí a gente releva. Eu tô achando engraçado, porque se esse cara forçar um pouquinho mais, ele caga. Porque, pelo amor de Deus, que deck de spam lascado, meu nobre. Ah, não, meu nobre. Deixa eu ver se eu entendi. Tu não tá usando um de deck de balão com espelho, não. Tu não quer colocar dois balão nessa arena seguido, né, meu nobre? Não é assim que funciona, meu rei. Ah, meu nobre. Sem saganagem, nessa partida aqui, Papai Cris vai ter diabetes de tanta marula de chocolate que ele vai tomar. Porque o que esse cara nunca vai passar da minha defesa, isso ele não vai. Repertório novo do Varal, Fini. Respeita a vida. Alto o som do pareidão, papai. Eu prometi não mais procurar. Mas hoje não é meu dia de sorte. Mano, essa partida aqui foi a maior sacanagem que eu já vi na minha vida. Porque o único dano que o cara conseguiu dar na minha torre, isso usando balão com espelho e todas as casas que dão muito dano, tipo Minipek e Príncipe, ele só conseguiu acertar um foguetinho da pirotécnica. Não foi nem um foguetinho completo, foi uma rebarbinha assim que sai pro lado, mano. Que tristeza, velho. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Mas espera aí, meu nobre, que o vídeo ainda não acabou. Chegamos ao novo quadro do canal, que é o DDD, que é basicamente decks, desafios e donates dos inscritos. Onde eu pego o deck que vocês comentam aqui embaixo ou lá no short e jogo aqui no fim do vídeo. Então, bora pra partidinha. Faz um deck de Mago de Gelo com Morteiro. Beleza. Eu acho que o Mago de Gelo tem que ser nerfado. Tá dando muito dano. Eu acho que congelar só tava bom. Olha a pedra! Fiz um fake amor, fiz um fake amor branco. Pra te stalkear, de tanto que eu te quero. Cê não vai notar, sei que é a obsessão. Fiz um fake amor, fiz um fake amor branco. Eu sou dessecada, eu sei. Mas sou dessecada por tu. Você não me ama, meu bem. Mas pra te stalkear, eu fiz um. Fiz um fake amor. Bom, o que eu tenho a dizer? Desafio simplesmente cumprido. Aliás, meu nobre, calma aí. Quer dizer que você assistiu até aqui e não me segue ainda? Ah, faz a boa aí, né? E como vocês viram, foi literalmente super divertido. Essas partidas são muito legais de se jogar. Inclusive, eu vou dar uma adiantada aqui no push. Eu vou fazer algumas partidas em off pra negar o progresso ser maior e eu mostrar mais coisas pra vocês aqui em vídeo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.